Jack Palance, nome artístico de Volodymyr Palanil, foi ator de cinema e televisão norte-americano. Ele nasceu em 18 de fevereiro de 1919, em Asleton, Pensilvânia, Estados Unidos. Sua família tinha descendência ucraniana. Palance inicialmente estudou teatro na Universidade da Carolina do Norte. Antes da carreira artística, ele trabalhou como minerador, junto com seu pai. Ele foi lutador de boxe profissional. Muitos acreditam que as cicatrizes no seu rosto se devem aos golpes recebidos. Porém, outras informações sugerem que as cicatrizes, na verdade, foram causadas por um acidente de avião, quando ele tomava aulas de pilotagem. Palance largou a carreira no boxe quando foi convocado para atuar na Segunda Guerra Mundial. Ele serviu na Força Aérea dos Estados Unidos. Após retornar da guerra, ele retomou sua carreira de ator, adotando o nome artístico de Jack Palance. Sua trajetória na indústria do entretenimento abrangeu décadas e incluiu uma variedade de papéis memoráveis. Ele começou sua carreira na Broadway. Em 1950, ele fez sua estreia no cinema com o filme Pânico nas Ruas. A década de 1950 marcou o início de sua ascensão como um ator de cinema respeitado. Ele atuou em uma série de filmes notáveis, incluindo Os Brutos Também Amam, de 1953, no qual interpretou o vilão Jack Wilson e Princípios da Alma, de 1952, pelo qual foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Porém, Jack Palance só ganhou ampla atenção do público e da crítica por seu papel como curle no filme Amigos, sempre Amigos, em 1992, pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Além de sua carreira no cinema, Jack Palance também teve sucesso na televisão. Na década de 70, ele apresentava o programa de televisão chamado Acredite Se Quiser. Ele participou também de várias séries de televisão e filmes para TV, incluindo Bronck, de 1975 a 1976, e Estranho o Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, de 1968. Sua voz grave e presença imponente o tornaram uma escolha popular para papéis de vilões. Jack Palance foi casado duas vezes. Sua primeira esposa foi Virginia Baker, de 1949 a 1968. Eles tiveram três filhos. Infelizmente, no dia de Ano Novo de 2003, Virginia foi atingida e morta por um carro em Los Angeles. Em maio de 1987, Palance casou-se com sua segunda esposa, Elaine Rogers. Ele manteve sua vida pessoal relativamente privada e concentrou-se principalmente em sua carreira artística. Jack Palance faleceu aos 87 anos em 10 de novembro de 2006, em Montecito, Califórnia. Sua morte foi atribuída a causas naturais. Seu corpo foi cremado e suas cinzas foram entregues à sua família. Não se sabe se foram guardadas ou espalhadas em algum local especial. A morte de Jack Palance marcou o fim de uma carreira notável e deixou um legado duradouro na indústria do entretenimento. Ele é lembrado como um dos grandes atores de sua geração e amplamente respeitado por suas contribuições ao cinema e à televisão. Palance tem uma estrela na calçada da fama de Hollywood no 6608 da Hollywood Boulevard. Em 1992, ele foi introduzido no Salão dos Grandes Artistas do Oeste e no Museu do Patrimônio Ocidental em Oklahoma. Ele é detentor de vários prêmios como Globo de Ouro, Emmy e outros mais. Seu famoso papel em Amigos, Sempre Amigos e sua performance memorável em Shane são apenas alguns exemplos de sua versatilidade como ator e seu impacto duradouro na cultura popular. Obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, não deixe de ver outros vídeos do canal. Se inscreva, comente, deixe o like e ative as notificações. . . Obrigado.